Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola, sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina amada Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Louver é não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheques Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheques Eu ando nas ruas 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 Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Obrigado